Olá pessoal sejam bem-vindos vamos para mais um vídeo vamos fazer uma experiência aqui com o Kuaisheng modificado estamos aqui na banda de 6 metros em 51.200 então esse Kuaisheng está habilitado para transmitir em 51.200 na banda de 6 metros temos aqui um analisador de espectro para detectar aí transmissões entre 30 até 60 MHz ok então fizemos a modificação o Kuaisheng ele está no wattímetro não está conectado na antena ok temos aqui uma carga fantasma para não danificar aí o rádio ok então vamos fazer uma transmissão aqui com o Kuaisheng estamos aqui em 51.200 estamos aqui com o microfone conectado aqui no Kuaisheng alô alô então pessoal estamos aqui em 51.200 temos aqui TX temos aqui no rádio QNUD T690 em FM 50 e 200 observe aqui o analisador de espectro ele está de 30 até 60 MHz para qualquer transmissão aí entre 30 a 60 MHz ele capta ok então aqui temos um sinal temos um sinal aqui captando aí em 51.200 aí é transmitido aqui pelo Kuaisheng ok pessoal então ele transmite até com uma certa potência boa né de 5 watts tô aqui na carga fantasma transmitindo 5 watts aqui na banda de 6 metros aí ok ó saindo bem vou transmitir aqui com o KENUD e vamos fazer a recepção aqui no Kuaisheng ok ó tô com o microfone aqui do KENUD vamos receber e vamos receber Cavorce ir pela E aí o óleo é tá com muito bem aí mas recebendo aqui no كان soil é toda kan Elder ékl tá tá com muito bem aí ó mas e a gente já recebendo ai o vendedor de Então pessoal, aqui estamos recebendo a transmissão em 6 metros, porém eu aumentei aqui a frequência, vou aumentar aqui e vamos ver o que acontece. Eu vou colocar aqui o analisador para detectar sinais de 120 até 350 MHz e vamos ver o que acontece, ok? Vamos lá então, já voltamos. Bom pessoal, aqui eu modifiquei o analisador de espectro de 120 até 350 MHz. Temos aqui uns sinais captados pelo analisador, são transmissões aí de estações comerciais, aqui em VHF por exemplo, aqui em 153 e 625 temos uma transmissão digital, né? Provavelmente é um repetidor digital, então aqui no analisador ele está captando esses sinais, ok? Eu vou transmitir aqui no Kuaisheng e vamos ver o que acontece aqui no analisador de espectro. Estou aqui com o microfone, está a 50 e 200 MHz. Alô, alô, estou transmitindo a 50 e 200 MHz, recebendo aqui no radinho QNUD, é 690 MHz e observe aqui uns picos de sinais aí, vou soltar o PTT. Então, o que que podemos analisar aqui? Não sei se é por causa da proximidade aqui, não sei a distância que ele está transmitindo, estou aqui em 50 e 200 MHz, estou aqui na carga fantasma, né? Então, não estou na antena externa, porém temos aqui uns picos aqui de frequência aqui, inclusive saindo em 200 MHz, tá? Ah, esse segundo pico aqui, ó, esse segundo pico está em 204 MHz, tá? É, vamos ver esse primeiro pico aqui, pessoal. Esse primeiro pico deve estar em 153 MHz, tá? Vou mudar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui com uma mão só, fica meio complicado, hein? É, está 153 MHz e 400 MHz, né, ó, vou apertar, ó. Observe os picos aí, ok? É, realmente está lá em 153 MHz, aproximadamente, lá. Estou saindo aqui em 50 e 200, tá? Eu vou mudar a... Vou mudar aqui o radinho, ó, isso aqui é a banda comercial, né? Vou colocar em 600 MHz, ó, o que acontece quando eu apertar o PTT. Eu estou saindo lá em 153 MHz, 600 MHz, aqui, falando aqui em 51 e 200, ó. Estou saindo lá em 153 MHz, 600 MHz, ó, vou botar o PTT. Estou saindo em VHF 153 MHz, 600 MHz, apesar aqui que o Poicheng está marcando aqui 51 e 200, né? Observe lá. Agora, esses sinais aqui, esses harmônicos aqui, que aparecem aqui no analisador de espectro. Eu não sei a distância, né, se é local, né? Porque eu estou com antena... Estou sem antena, na verdade, estou com a carga fantasma aqui no batímetro, ele tem até uma boa potência. Saindo aí com 5 Watt de potência em 6 metros aqui, 58 e 200, tá? Mas saindo aí os harmônicos aí, uns espúrios aqui, por falta de filtros aí, aqui no HT do Poicheng. Então, ele não está apto aí para transmitir em 6 metros aqui, apesar que está saindo aqui, ó. Até com uma certa potência aqui, ó, 5... Quase 5 Watt de potência aí, ok, pessoal? Então, é... Ele não é bom... Não é bom transmitir aí o Poicheng modificado aí, ok, pessoal? É porque ele está saindo lá em banda comercial, né? Em 153, 600 MHz, apesar aqui que está indicando 50 e 200 MHz, ele está saindo aí em outra frequência. Eu não sei a distância, né? Porque aqui o transmissor está próximo, né? E o analisador está pegando esses sinais aí dos sinais aqui transmitidos aqui pelo Poicheng, né? Não tem uma filtragem para eliminar esses espúrios aí, né? De harmônico. Então, se você quiser a modificação aí no Poicheng, não transmita com ele, porque ele não tem uma filtragem e você pode estar atrapalhando aí outras estações aí comerciais aí, ok, pessoal? Aqui estou em ambiente controlado, estou aqui no carga fantasma, não em radiante, né? Não estou na antena externa, então não estou atrapalhando aí, né? Mas se você colocar aí uma antena externa, poderá estar saindo lá em outras frequências e atrapalhando aí, ok, pessoal? Bom, por enquanto é isso, pessoal. Então, não transmita aí com o Poicheng modificado aí fora da banda de VHF e UHF, né? Porque pode estar saindo em outras frequências aí e atrapalhando as comunicações aí, ok, pessoal? Um grande abraço, 73, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!